A geração McGregor, a mais rentável da história do MMA, envelheceu. O UFC passa por uma entre safra e precisa desesperadamente de novas estrelas, blá, blá, blá. Vocês já me ouviram falando isso antes aqui no canal. O lance é que a necessidade de não deixar a peteca cair, manter o hype, pode levar a Dana White a forçar certas barras, querer mais do que o público que fulano ou beltrano fure a bolha. E a gente não é bobo. Se não há mérito e ou carisma legítimo, não compramos. Sem contar com coisas como timing, conjuntura e sorte. McGregor, por exemplo, deu muita sorte. Por quê? Porque, além de tudo que fez, tinha ali a legitimidade de um José Aldo dominante, o único campeão dos penas até então. O carisma e a marra de bandido de um Nate Diaz que amplificou o cara, todo o drama com a equipe do Habib que o levou à prisão. O Floyd Mayweather deixando o boxe, disposto a um desafio divertido, entenderam, né? Ninguém dança sozinho. Mas, principalmente, várias estrelas estabelecidas que mantinham o UFC quente no momento da chegada do cara. Aquela geração de ouro, John Jones, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, Ronda Rousey, tava todo mundo na crista da onda em 2013. A rapaziada que tá chegando agora vai ter o apoio de um ecossistema tão fértil? Não sei. McGregor, volta? Dana White disse ontem que o retorno agora tá previsto pra setembro. O cara vai completar daqui a pouco quatro anos parado. John Jones não tá disposto a passar a popularidade adiante. É miotite e aposentadoria pra ele. Habib parou de forma precoce, Nate Diaz meteu o pé, mas Vidal aposentou. Aumenta, então, a pressão a jovens candidatos a estrelas e a empresa passa a fazer mais concessões a eles pra acelerar o processo. Entendendo a situação, esses candidatos estão cada vez mais precoces, mimados, com o rei na barriga e, pior de tudo, queimando etapas importantes. Os casos recentes do Sean O'Malley e do Ilia Topuria beiram o inacreditável. Sim, o primeiro tem 29 anos, o segundo 27, são lutadores competentes, têm personalidades expressivas, falam pra mercados importantes, etc, etc. São candidatos a futuras estrelas. Mas vamos lá. O'Malley tem duas vitórias sobre o top 15, uma absolutamente questionável sobre o Piotr Jan e o nocaute do Aljamão Sterling. Isso já foi o suficiente pra ele escolher o seu primeiro desafiante, né? Marlon Vera é o sexto do ranking. Quatro caras que fizeram mais do que o Vera foram bypassados, em especial o Merab de Valestiville, que tá invicto há quase sete anos. Como se isso já não fosse barganha suficiente, o cara deve ir ao UFC 298, assistir a disputa pelo cinturão de cima e desafiar Volkanovski ou Topuria pós-luta. Detalhe, o O'Malley tem a primeira defesa de cinturão marcada contra esse cara que ele escolheu 21 dias depois disso. O caso do Topuria é ainda mais bizarro. Beleza, vender confiança até faz parte da promoção. Já botou no perfil do Instagram que é campeão do mundo, tá 15-0, vai fazer Volkanovski parecer um amador, saco de pancadas e por isso não haverá revanche imediata. E tá até gravando um documentário pra ser lançado no dia seguinte ao UFC 298, mostrando todo o caminho até a glória. O problema é o pós. Topuria já adiantou no MMA Hour que Brian Ortega, Yair Rodrigues e Max Holley, que completam o Top 5 dessa divisão até 66 quilos, podem se aposentar caso ele seja campeão. Porque nunca, nunca vai conceder o tarot shot a um deles. Porque sua luta seguinte tem que ser necessariamente no Santiago Bernabeu, estádio do Real Madrid, pra 85 mil pessoas. Isso há três candidatos dignos de tal palco. Conor McGregor, o campeão dos leves, ou quem sabe o Sean O'Malley vindo de vitória. Topuria que não tem uma vitória sequer sobre um Top 5 ainda. Qualquer comparação com o McGregor aqui é infundada. Sim, o irlandês não defendeu o cinturão dos penas e subiu direto. Mas pra isso ele passou por Dustin Poirier, Max Holley, Chad Mendes e José Aldo com três nocautes, o último espetacular em 13 segundos. E ainda capitaneou, foi o lado A de um pay-per-view que vendeu 1 milhão e 200 mil pacotes. E aqui nem tô levando em conta os fatores carisma e personalidade, que pra mim é incomparável. O Miley e Topuria, que sequer fala inglês perfeito, nunca venderam nada. São candidatos a quem sabe no futuro. O Jaman Sterling disse que a comissão pelo seu pay-per-view com o Sugar foi uma das piores da carreira. Não houve demanda do público. O problema é pensar que na ausência de alternativas, no deserto, botar todas as fichas nesses caras com alguma chance de virar pode ser a única salvação. Aí no processo, por exemplo, você banaliza completamente o duplo campeonato. Perde o impacto porque deixa de ser escasso. Qualquer um que acabou de chegar consegue. Olha só o drama pra luta principal do UFC 300. A falta de opções pode levar o Poitam à terceira categoria de peso em menos de um ano. O cara acabou de chegar. Tem também o quesito originalidade. McGregor foi um desbravador. Não havia tido um duplo campeonato simultâneo antes dele. Mesma coisa com a Ronda Rousey. Ela, seu pacote completo, abriu caminho para as mulheres lutarem no UFC. Às vezes eu tenho a impressão que esses caras são meio enlatados do irlandês. Uma versão pasteurizada. Querem o sucesso, a grana o alcance e tentam repetir a fórmula do bolo. Só que o estrondo foi causado exatamente por ser diferente. Quem vem na bota passa a ser mais do mesmo. É aquele negócio. Se você lê o livro do Steve Jobs sobre criatividade e inovação e conclui que quer desenvolver o próximo smartphone, você não entendeu o livro. Os caras se portam igual. E aí a gente entra no que Marshall Mathers dizia. Tem muita gente que se parece comigo, fala palavrão, se veste, age como eu. E elas podem até ser a próxima grande coisa. Mas não são exatamente eu. Recado final. O público não é bobo. Tá vendo tudo isso. Tá vendo a barra ser forçada. E sinceramente, ainda que o O'Malley nocauteie o adversário que ele escolheu em 13 segundos e o Topuria faça o mesmo com o Volkanovski, que é um campeão dominante, mas acabou de ser nocauteado, acho que eles não viram. Porque não é a necessidade que forja estrelas. Elas são fenômenos. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham que o futuro reserva aí pro O'Malley e pro Topuria, que estão cheios de opinião? Vão torcer contra eles? Vocês acham que o UFC vai ser conivente com essas vontades? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like e clicar na mãozinha positiva aqui embaixo. Uma forma muito importante de você ajudar o canal. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre Charles Dubronco versus Armand Saruken. Será que Fedora Emelianenko será o novo vilão do Brasil? Porque eu acho que essa luta vai durar pouco. Vai ser rápida. Você clica aqui no link do lado pra conferir. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.